O Feroz Alerta está de volta e quem passou pelo anel rodoviário da capital na altura do bairro Carlos Prats nessa manhã teve que ficar ligado para não ser multado em uma blitz montada pela polícia militar de trânsito, olha só. Já se foram duas semanas depois que a lei entrou em vigor e a maioria dos motoristas não se descuidou. Passou pela blitz sem chamar atenção, mas ainda tinha muita gente desligada. Vários condutores foram parados por dirigir com o farol apagado. A gente entra no anel aqui se esquecendo do farol, mas a gente tem que lembrar mesmo. Se é para diminuir os acidentes, eu acho que a gente tem que cumprir aí com rigor. A operação da polícia militar de trânsito aconteceu no anel rodoviário, na altura do bairro Carlos Prats. E sim, aqui é preciso andar com o farol baixo ligado. Um vídeo educativo apresentado durante as abordagens ainda tirou outras dúvidas sobre a nova lei. Esse é o farolete, que é a luz mais fraca do seu veículo. E ela não atinge as exigências. Segundo a PM, a luz de rodagem diurna também está liberada. O que não pode é ficar sem ligar o farol, usar apenas os faróis de milha ou só o farol alto. O veículo com o farol aceso, ele torna 60% de forma que vai ser mais percebido, 60% na melhoria de sua visibilidade. Então, na Europa já temos aí desde a década de 60 a utilização desse dispositivo. Em menos de uma hora de operação, a PM autuou mais de 30 motoristas, todos com faróis desligados. A infração, considerada média, vai render aos condutores 4 pontos na carteira de habilitação e ainda uma multa de R$ 85,13. A ação da Polícia Militar aconteceu em 5 pontos diferentes na região metropolitana da capital. A gente alerta, tem algumas rodovias que são urbanizadas, tais como a BR-356, a Próxima BH Shoppe, a Cristiano Machado, que dá acesso à MG10. Então, ele sai de uma via urbana e entra na rodovia, então o motorista deve se atentar, porque toda rodovia é obrigatório o uso do farol baixo durante o dia. Eu espero que de agora para a frente eu não esqueça mais, né? É a educação que vai durante um tempo e depois vira automático. É isso aí, vamos automatizar então a nossa segurança, né? Ok.